Música Todo mundo com a mão pra cima, quero ver a gente Cadê a luz da galera? E pra teu nome ir assim eu ia me chamar Enquanto vou me amargar, devia me chamar Enquanto vou me amargar Com minha cabeça não fazia o nome, não Só, só mesmo, só, assim eu vou me chamar Assim você vai ser Me diga Só, só mesmo, só, assim vou me chamar Assim você vai ser E pra teu convívio assim eu ia Me chamar Enquanto vou me amargar Eu ia me chamar Enquanto vou me amargar Com minha cabeça não fazia o nome, não Só, só mesmo, só, assim eu vou me chamar Assim você vai ser Só, só mesmo, só, assim vou me chamar Assim você vai ser Eu disse só, só, só mesmo, só, assim eu vou me chamar Assim você vai ser Só, só mesmo, só, assim vou me chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Você? Preta, preta, pretinha Então, só mesmo, só, assim eu vou me chamar E quando eu confia em mim Eu ia me chamar Enquanto vou me amargar Eu ia me chamar Enquanto vou me amargar Com minha cabeça não fazia o nome, não Só, 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 assim eu vou me chamar Assim você vai ser Quero ouvir Quero ouvir Só, só mesmo, só, assim vou me chamar Assim você vai ser Eu disse só, só, só mesmo, só, assim eu vou me chamar Assim eu vou me chamar Assim você vai ser Eu ia me chamar Eu ia me chamar Com minha marca Eu ia me chamar Com minha marca Me chamar Enquanto vou me amarga Eu ia me chamar Com minha marca Abre a porta Abre a porta E a janela E bebeu O sol A se ver Abre a porta E a janela E bebeu O sol A se ver Eu sou um passado Que vivo lá voando Me magoando Sem nunca mais parar Maia é saudade Não venha me matar Maia é saudade Não venha me matar Ai ai É saudade Não venha me matar Mega Liixa mais É a familiar Eu ia-liixa mais É a familiar 就是 essa É a familiar É a familiar Eu ia-liixa mais Eu vou me chamar Ai, facé! Abre a porta e a janela Que vem ter o sol nascer Abre a porta e a janela Que vem ter o sol nascer Abre a porta e a janela E quem deu o sol para mim 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 E quem deu o sol para mim